Fala meu povo, sexta-feira, um pé no final de semana minha gente, olha só, quero agradecer sua audiência por todos esses dias, segunda terça, quarta, quinta e hoje, olha, tem muita informação no programa de hoje, eu já peço pra você participar com a gente nos números que vão aparecer aqui na sua tela, 3307-3950, 3307-3951, 3307-3952, aquela desculpa de sempre, o pessoal sempre fala, ah Luiz, eu não tenho como ligar pra telefone residencial, meu porra, é por isso que a gente tem o WhatsApp, tem o WhatsApp? Tem o WhatsApp, o número tá aqui na nossa tela também, pra você não ficar sem enviar as suas denúncias, as ocorrências que estão acontecendo aí no seu bairro, na sua cidade, em qualquer lugar onde você estiver, até em Marte, meu povo, pode ligar pro Luiz, pode ligar pra Capocanã na Mira, porque é feito pra você, e olha só, meu povo, muita ocorrência hoje, muita ocorrência, Leão, muita situação que nós vamos abordar no programa de hoje, eu peço pra que você possa prender a sua atenção na tela, porque duas pessoas foram mortas a tiros ontem à noite na zona sul da capital, as mortes ocorreram no intervalo de uma hora, e um dos casos, a pessoa foi vítima de uma emboscada. Bom dia, Adriano, Caçador de Almas, abrindo o programa na Mira desta sexta-feira. As câmeras de segurança deste galpão registraram o momento em que Patrick Wayne Oliveira dos Santos, de 34 anos, foi executado a tiros por criminosos no Petrópolis, zona sul de Manaus. A vítima conduzia a sua motocicleta aqui na rua Arnaldo Carpinteiro Pérez, quando foi fechada aqui no cruzamento da rua. Dois ocupantes de dois veículos desceram e já foram em direção ao rapaz. Atiraram diversas vezes. Um dos tiros atingiu a cabeça da vítima. Era uma arma calibre 12. Segundo a perícia criminal, foram usados pelo menos dois tipos de armamentos no crime. Um de grosso calibre, tipo escopeta, e uma arma curta, no caso pistola 9mm. Quatro tiros acertaram o homem na região do abdômen, tórax, costas e cabeça. Conversamos com familiares e com alguns populares, já temos algumas informações e vamos repassar para as equipes de investigação para dar continuidade e tentar chegar à autoria do crime. Quase que simultaneamente, em outro bairro da zona sul, a equipe da Delegacia de Homicídios foi acionada para mais uma execução. O outro homicídio aconteceu aqui, na esquina das ruas Dona Mimi e também São Luís, no Morro da Liberdade. A vítima passava aqui por essa calçada, quando ocupantes em um carro de modelo e placas não identificados se aproximaram e dispararam diversas vezes contra o rapaz, que morreu na hora. Assim como no primeiro caso da noite, o crime também foi registrado por esta câmera de segurança de um comércio. O rapaz não era conhecido no local. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde aguarda reconhecimento da família. A polícia investiga os dois casos. Obrigado aí, Valdir Adriano, pelas informações. Minha gente, crimes de execução totalmente parecidos. O que o Leão me diz o seguinte, se eu estiver errado, você me avisa, meu amigo. Mas crimes que são realizados dessa forma, dessa maneira aqui, de execução. A gente está vendo os familiares chorando, infelizmente, e o familiar sempre vai sentir a dor da perda do índio querido. Mas diz para mim, Leão. Você acha que crimes iguais a esse, não tem uma forma aí de dizer que sejam parecidos como um acerto de contas? É ou não é, Leão? Minha gente, olha só. Da mesma maneira. Uma forma rápida, executado de uma forma bem rápida. Principalmente no bairro, ali na Zona Sul, nos bairros da Zona Sul, onde muitas das vezes a gente pensa que não tem. Tem, gente. Tem. Muito tráfico de droga, muita circulação de droga e de bandido, principalmente. Tem a denúncia? Tem denúncia no WhatsApp, minha diretora? Então vem aqui comigo, Leão. Vem aqui. Vamos abrir logo o programa de hoje com a denúncia no WhatsApp. Olá, bom dia. Eu não quero me identificar. Quero fazer uma denúncia aqui, aqui no bairro do Mauazinho, na esquina da rua Solimões e Ponta do Vento, em frente ao campo de futebol, a droga rola solta a partir das 17 horas. Nos finais de semana, pior ainda. Só um detalhe. Essa esquina fica a uns dois metros do 29º Jeep. Minha gente, é até horário, né? Agora tem até horário, ó. Se você vê um macunheiro, ó. Se você vê um usuário de droga, se você vê um usuário de droga, se você vê um macunheiro, né? Fumando antes das 17, diga pra ele, ó, só depois das 17, que agora tem até horário, meu amigo. Tem até horário pros caras ficarem usando droga lá no campo que tem que ser usado ali pra praticar esporte, pra prática de esporte, né? Pro jovem se entreter. Aí o que acontece? Os camaradas tão usando aí pra quê? Pra usar droga. Daqui a pouco, meu povo. Daqui a pouco, né? Vai ter praça de alimentação de macunheiro. Praça de alimentação de quem é usuário de droga. Só é o que falta, né? Porque olha só a situação que tá acontecendo lá no Mauazinho. 29º Jeep, vamos acordar, minha gente. Acabou as feiras. Oh, as feiras. As férias, meu povo. 29ºC, né? 29ºC, vamos lá, vamos trabalhar, minha gente. Vamos lá, vamos mostrar trabalho, mostrar serviço. A gente tá sabendo que todos os dias tem polícia na rua. Estão fazendo bastante operações, várias ações. Mostramos aqui, aqui na tela do Namira, né? Situações em que a ROCAM, Força Tática, estão prendendo e apreendendo drogas, mas não podemos parar. Não podemos parar porque a droga não para. Tem WhatsApp também? Vamos pra cá de novo, Leão. O pessoal já tá atento aqui no programa da Mira, lá diretamente do Careiro. Bom dia, Luiz. Sou morador aqui do Careiro da Vaza, da comunidade Nova Aliança, Altas Mirim. Só pra complementar a denúncia que fizeram ontem aqui, além do tráfico de drogas, os roubos de lanches e motorrabetas são constantes. Principalmente à noite e fins de semana. Ainda tem aqui, ó. Só queremos que o prefeito e a segurança olhassem mais para nós aqui. Verdade. Eu tenho muitos amigos no Careiro da Vaza. Tenho muitos amigos no Careiro da Vaza. E essa denúncia realmente é verídico, né? Enquanto os camaradas estão dormindo, aí tem gente com espírito de porco, né? E vai lá e leva as lanchas. O camarada precisa todo dia pra trabalhar, pra pescar, pra fazer o serviço dele. Comprou com o seu dinheiro. Comprou com o seu dinheiro. Né, minha gente? Aí o camarada vai lá e rouba. Que situação, minha gente? Daqui a pouco a gente volta com as ocorrências, porque nós vamos falar de coisa boa, meu. Sexta-feira, você quer saber como é que vai fazer o rancho, quais são as novidades. Quem vai trazer pra gente é o Emerson Santos. Emerson Santos traz pra gente aí as informações. Olha, Luiz e telespectador do programa Namira, deixa eu te dar uma dica muito bacana. O Giovanni está aqui, está de volta, pra te dar uma dica pra você realizar o seu sonho. Principalmente você que está no aluguel, principalmente você que não tem casa, não tem onde morar, mas tem recurso. Chegou o dia. Chegou. Emerson, Luiz e você que está aqui nos assistindo no Namira, presta atenção. Pra você que já está cansado de pagar aluguel, quero fazer um convite especial. Nesse sábado, a gente vai estar com uma operação o dia todo pra você dar adeus ao aluguel. Meu amigo, acabou de pagar 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20, 30 anos de aluguel. Pra quê? Aqui você tem condições especiais no reserva da cidade. Você vai morar na melhor localização aqui da Cidade Nova, com parcelinhas, Emerson, desse tamanhinho. Olha que maravilha! E olha, esse aqui é um apartamento, né? Esse é um apartamento decorado. Aqui tem dois quartos com suíte, elevador, localizado na melhor parte da Cidade Nova, ali do ladinho do ataque. E o melhor, você já vai se mudar no ano que vem, Emerson. E olha só o que a Caixa preparou especialmente pra você dar adeus ao aluguel nesse final de semana. Você que tem renda a partir de 5.500 reais, já tem uma outra modalidade chamada SBPE, que o cliente consegue até 90% de financiamento. Isso mesmo, 90% de financiamento. E os 10% de entrada, a gente passa a linha até 36 vezes e o ato, 999. Maravilha! E o grande diferencial, olha o corredor, mostra, tem que mostrar. Não tem aquele corredor gigantesco não, viu? Esse é um grande diferencial. A gente preparou uma planta que ela é bem adaptada, você não tem aqueles espaços perdidos. Você vai se surpreender conhecendo o nosso decorado, que é localizado aqui na Avenida Max Teixeira, número 64, aqui na Cidade Nova. Pra quem não se tocou ainda, o antigo Amazém Portela, lembra-se? Pronto! Olha, gente, chegou a oportunidade, viu? Você e toda a sua família, pra você morar bem, com comodidade, segurança e com todos os itens que a sua família merece de lazer. Você vai encontrar aqui, com facilidade também, no pagamento. Giovanni, faça um convite. Sabe aquele convite, assim, ó, especial, pra quem tá nos assistindo? Você vai dizer, eu preciso comprar um apartamento, eu preciso me libertar do aluguel. Tem que se libertar, meu amigo. Dê adeus ao aluguel. Eu tô repetindo isso porque chegou o momento. Para de dar desculpa, vem pra cá que você vai se surpreender. A gente vai aprovar teu crédito na hora e você vai sair com a chave do seu apartamento na mão. É isso mesmo, Giovanni. Muito obrigado, ótimas vendas pra você. Agora é contigo, viu? Realização de um sonho, você sabe. O sonho é com você. Luiz, volto contigo. Obrigado, hein, Messor Santos. Eu disse pro camarada aproveitar pra comprar, né? Pra fazer o supermercado, não. O que vai fazer o supermercado, também passa lá na direcional e leva o apartamento. O leão quer sair do aluguel, né, leão? Leão que mora ali, perto da Manaus Moderna, vai sair de lá e vai comprar o apartamento dele. E olha só, vamos de notícia, minha gente. Porque o idoso foi preso por abusar sexualmente de uma criança de 9 anos de idade, minha gente. O caso aconteceu hoje pela manhã. Foi de madrugada, na verdade, foi 2h40, se eu não me engano. E aconteceu no bairro do Petrópolis, na zona sul da cidade. Essa é a segunda vez que o homem é preso por estupro. E eu quero saber por que ele tava solto. Quem vai me responder essa pergunta é a Samara Maciel na tela, dona Mira. A criança descia para brincar com os amigos no pátio do edifício, quando o autor a convidou para entrar no apartamento, oferecendo uma nota de 2 reais. Ele se masturbou na frente da criança. O irmão mais velho da vítima passava no corredor e viu o homem passando a mão nas partes íntimas da irmã mais nova. Ele correu, pegou a menina e levou para casa. Na chegada da polícia, o autor negou o crime. Ao chegar aqui na delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente, a família foi informada de que o autor já possui passagem por estupro. Agora, familiares e moradores esperam justiça. Eu volto com você. E por que o camarada desse tava solto? Por que ele tava na rua? Se já tinha sido denunciado por estupro também. Sabe o que é bom pra ele? Ricardinho, cadê aquela paradinha lá? Manda pra mim. Sabe o que é bom pra ele? Mais uma vez. A última. Leão. Se um dia, Leão, tu fizer isso daí, Leão, olha só pra ti também. No Leão. No Leão, Ricardinho. Mais uma. Isso daí é pra o Leão aprender, que se um dia ele pensar fazer isso... Vai, vai de novo, Ricardinho. Beleza? Que situação, minha gente? O camarada já tinha sido denunciado. Já tinha sido denunciado. E por que que ele tava na rua, meu povo? Pelo amor de Deus! Que injustiça é essa? Né? Onde coloca o bandido do lado da vítima? Porque é assim que eu encaro, minha gente. Se o camarada já tinha sido acusado de estupro, né? Já tinha uma denúncia de estupro. Já compareceu a delegacia. E tava solto. Ah, o pessoal tá dizendo assim, não, ele pode continuar tranquilamente. Vai lá. É tranquilo. Deixa o seu filho lá com ele. Né? Dá vontade de dizer isso. Pras pessoas que liberam um animal como esse. Fala o seguinte, então, deixa os seus filhos serem cuidados por ele. Né? Deixa passar uma semana na companhia desse vagabundo, desse safado. Pelo amor de Deus, minha gente. Até onde? Até onde nós vamos chegar com a situação? Pelo amor de Deus! Todos os dias nós falamos de estupro. Né? De crianças que são abusadas. De crianças que são estupradas. Né? Em vários casos a gente mostrou. São conhecidos da família. Outros são tios. Outros são primos. Outros são avós. Outros são pais. Pelo amor de Deus, minha gente. Vamos tentar reaver a nossa legislação. A nossa justiça. Né? E realmente trabalhar pra colocar esses camaradas atrás das grades. Porque se não, faz aquilo que eu disse. A dica que o Luiz tá dando aqui, ó. Já era. Acabou pro camarada. Pelo amor de Deus, que não dá pra gente continuar com esse assunto. Todo dia. Falando as mesmas dificuldades. Falando as mesmas situações. E nada a ser feito. Tô certo ou tô errado, Leão? Olha só. A família que mora no município de Iranduba deixava a filha passar final de semana na casa de um casal de amigos. Desde que ela tinha sete anos. E aí, descobriram já que hoje a menina com dez anos, os pais, né? Descobriram aí que essas pessoas que cuidavam da criança, na verdade, estavam a estuprando. Que situação, minha gente. Patrícia de Paulo traz as informações. Nervosa, com as mãos suadas e pés inquietos, desabafa. Não contei pro meu pai, pra minha mãe. Que era pra mim contar, mas não contei. Uma garotinha franzina, de apenas sete anos. Que visitava e que passava alguns dias na casa desse casal. Quando ela completou nove anos, ela começou a ser violentada pelo amigo do pai. Isso aconteceu durante um ano. Até agora, há pouco tempo. Segundo essa criança, ela informou que a esposa dele sabia de tudo. O pai, um homem simples, com olhar distante, lembra da conversa em uma das visitas do então amigo. Ele vinha aqui e dizia que ele gostava dela, dava conselho pra ela pra não ir se agarrar com ninguém. E tava justamente acontecendo ela dentro da casa dele, não na rua. Só via pela televisão, pensava que nunca ia acontecer na minha família. O caso só foi descoberto porque no mês de maio deste ano, a menina reclamou que estava com assaduras. E os pais a trouxeram para uma UBS, aqui na capital, onde os médicos descobriram que ela havia sido violentada. Inclusive, dois dias antes da consulta. O estupro da minha filha aconteceu. O médico falou que ele tentou abusar na parte da frente dela. Só que ele abusava pela trás. Ainda em Manaus, a mãe registrou um BO e foi a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente. Mas conta que um promotor, que não lembra o nome, disse que o processo é de competência no município do Iranduba. Eu queria pedir para o promotor que ele deixasse esse problema lá na Delegacia das Crianças. Que esse caso corresse por lá. Porque por aqui, por Iranduba, não vai acontecer nada. Na riscada, ele nem ser preso. Vim à justiça pela minha filha. Poxa, ela só tem dois anos. Desse homem vai ficar solto. Minha filha sofrendo cada vez mais. Só quero justiça por ela. Com a voz trêmula, a criança fala como se sente agora, que os pais já sabem de tudo. Boa, que eu não estou mais sofrendo na mão deles. Qualquer pessoa pode denunciar caso como estes pelo Disque 100. Violentar uma criança é crime. Obrigado, Patrícia de Paula. Belíssima matéria. Quero agradecer à família também que expôs o caso e conseguiu sim dar voz para essa criança. Porque muitas das vezes, a família não dá crédito para o que uma criança diz. Às vezes, ah não, isso é invenção tua. Ah não, isso é coisa que está passando pela sua cabeça. A família, os pais, compreenderam a criança. Entenderam o que ela estava passando. E conseguiram aí, deixá-la longe desse camarada. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A criança era abusada desde os sete anos de idade. É hoje, com dez, três anos na mão desse maldito. Três anos na mão desse vagabundo. Três anos na mão desse monstro, desse safado. Isso aqui não, isso aqui é o pai da criança. Isso aqui é o pai da criança. O único culpado é esse vagabundo. Dois dias antes dela chegar no hospital, para receber ali um tratamento, ficar nas mãos dos médicos, para ver essa situação. Dois dias antes, o camarada tinha estuprado ela, pela parte de trás. Uma criança de dez anos de idade. Um homem. E a mulher dele ainda permitindo essa situação. Eu fico pensando, minha gente, que tipo de ser humano está hoje habitando a sociedade? Que tipo de ser humano está andando hoje nas ruas? Porque, na verdade, isso aqui não pode ser chamado de ser humano. Isso tem que ser chamado de animal, de monstro. Conjunção carnal com uma criança de dez anos de idade. Que ainda não tem nem seu corpo totalmente desenvolvido. Passando por essa situação, olha a voz da criança, gente. Ouça a voz da criança. Olha como é que ela estava. Talvez ainda se sentindo. Não queria nem lembrar. Porque talvez isso pudesse trazer uma situação ruim para ela. Antes de a gente ir para o intervalo, eu quero deixar um recado para você, pai. Para você, mãe. Construa um relacionamento com o seu filho. Construa um relacionamento com a sua criança. Não permita. Se você puder, se você tiver condições de nunca ter que deixar ela na mão de outra pessoa, a não ser você, faça. Aí você diz, ah, Luiz, mas eu vou ficar muito cansada, né? O dia a dia do trabalho é muito cansativo. Mas faça. Porque é muito melhor do que chegar um dia, né? Na sua casa e a sua filha, seu filho, chegar nessa situação. Falar para você que passava por isso. Agora eu vou pedir o seguinte. A denúncia foi feita. O B.O. foi feito. Nós vamos continuar acompanhando esse caso. Se esse vagabundo não for para a cadeia... Safado. Nós vamos denunciar. E nós vamos cobrar da justiça. E da polícia, principalmente. Porque tem que fazer o papel dela. E a justiça também. Não deixar impune. Não deixar esse vagabundo nas ruas, novamente. Para não construir outras vítimas. Mas, gente, eu vou para o intervalo. Daqui a pouco eu volto. Daqui a pouco eu vou para o intervalo.